O corpo da vítima, que é um homem, foi encontrado em uma estrada, Estrada Lúcia, cerca de 15 quilômetros da MT-140, que é a rodovia estadual que liga Sinop ao município de Santa Carmen. Esse corpo foi encontrado na manhã da segunda-feira, por volta de 9 horas e 30 minutos, por sitiantes que passavam pelo local em uma plantação de milho e visualizaram o corpo dessa vítima. Então, resolveram ligar para a polícia militar, que foi até o local e verificou que realmente lá estava o corpo desse homem, que até o fechamento dessa reportagem não foi identificado. Então, não sabemos ainda a idade e identidade dessa vítima. A polícia civil também foi acionada e, juntamente com a Politec, foram até o local. O trabalho de perícia foi realizado e verificou-se que essa vítima foi morta por disparos de arma de fogo. Segundo o perito, ele não teria sido morto no local em que foi encontrado. O local onde estava esse corpo, muito provavelmente, é uma desova dele. Provavelmente, ele não foi assassinado ali. É uma hipótese, não é uma certeza. E ele estava em decúbito ventral, com alguns espados de arma de fogo no corpo dele. O corpo ali já estava meio comprometido. Ontem à tarde, aqui, pode se ver um pouco melhor, mas tinha um orifício na cabeça, um orifício nas costas e um na mão. Isso pode até ter mais, mas dependendo do laudo de necropsia, a conclusão do laudo de necropsia. Basicamente, esses três, sim. Esse homem, o corpo dele, devido ao estado de decomposição ou rigidez, foi verificado a mais ou menos uma média de quantas horas ele deveria estar morto? Provavelmente, alguma coisa, tipo de sexta-feira, num lápis de dois, três dias, aproximadamente. Ele foi encontrado na segunda de manhã. A estimativa é que, retroagindo até uma sexta-feira, provavelmente. O corpo da vítima, que até amanhã desta terça-feira permanece sem identificação, continua aqui no IML de Sinop, aguardando familiares e pessoas conhecidas que possam ajudar nesta identificação. E, a partir de agora, a Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoas irá investigar o caso para tentar descobrir quem são suspeitos ou suspeitos de cometer esse crime para que possam ser presos.